O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira Jr., deu anteontem uma declaração equivocada e infeliz. Ao tomar conhecimento de que seu correligionário tucano Fernando Henrique Cardoso se disse disposto a votar em Lula num eventual segundo turno da eleição presidencial para evitar mais um desastroso governo Bolsonaro, Duarte Nogueira afirmou que a FHC estava sofrendo da síndrome de Estocolmo, ou seja, aquela síndrome em que a vítima se deixa arrebatar ou seduzir pelo criminoso. A declaração é equivocada porque nem a FHC é vítima, nem Lula é criminoso. O prefeito se deixa levar pela onda bolsonarista que pretende, contra todas as evidências fáticas e jurídicas, criminalizar Lula e o PT com fins meramente eleitoreiros. Demonstrando um posicionamento político conservador e tacanho, o prefeito de Ribeirão, que tem a cabeça cheia de números e cálculos, porém vazia de direitos e políticas públicas, faz uma declaração politicamente infeliz dessas que só aprofundam a ruptura institucional no país, abrindo caminho para governos autoritários e populistas como esse de Bolsonaro. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.